Salve galera! Tchau! Aqui mais uma vez falando dos indicados ao Oscar 2021 e o filme da vez ganhou o Festival de Veneza, ganhou o Globo de Ouro na categoria de Melhor Filme Drama e também no BAFTA. Então cola aí pra crítica de Nomad Lab. Esse filme é o terceiro longa da diretora Chloe Zhao que tem ascendência asiática e também é a diretora do filme Os Eternos da Marvel Studios. Eu não vi os outros filmes da Chloe Zhao até agora, tem um na MUBI também, Os Eternos vai demorar para estrear ainda, mas a Chloe Zhao é uma diretora que te instiga a enxergar o mundo com outros olhos e aqui no Nomadland não poderia ser diferente. A gente vê aqui uma história inspirada num livro que conta os relatos de pessoas nômades pelo interior dos Estados Unidos afora e aqui a gente acompanha a Frances McDormand que ganhou Oscar de Melhor Atriz por 3 anúncios para um crime. E a Frances McDormand que também é produtora desse filme ela se despe de qualquer glamour, ela tá completamente gente como a gente, gente como os vários nômades dos Estados Unidos e tem toda uma população que não tem casa né, tem até uma certa ambiguidade que passa no filme né, que tem uma diferença entre ser sem teto e ser sem casa. E isso vem à tona ao longo de todo o filme, será que essas pessoas realmente querem ter um lar ou já estão habituadas a circular pelo país afora se sujeitando a subir empregos e interessante porque a Luizal aplica uma linguagem muito semi-documental, que daria para dizer que é quase um neorrealismo hollywoodiano, porque aplica muita câmera na mão, usa uma estrela, uma atriz condecorada e coloca a Fern, que é uma personagem bem curiosa porque ela não tem família né, o marido até ela faleceu muito tempo, eles moravam numa cidade e a indústria que comportava o emprego dessas tantas pessoas que moravam na cidade de Empire acabou as atividades devido à recessão de 2008 e em 2011 a Fern sai pelas estradas com uma van comportada ali com tudo que ela precisa de certa forma, então ela viaja pelo país, se sujeita a subempregos, ela trabalha na Amazon, trabalha em restaurantes, trabalha onde que tiver alguma chance de ter algum trocado para continuar sobrevivendo e com a Fern a gente conhece várias pessoas reais mesmo, que é a Luizal e a Frances McDormand, elas vão onde tem esses sedutos, essas tribos de pessoas nômades nos Estados Unidos, então é bem interessante o que elas conseguem extrair, é de uma humanidade fascinante assim, que te faz sentir o baque assim, principalmente num ano que a gente passou de isolamento social, então é curioso a gente ver essas pessoas que já praticavam isolamento há tanto tempo, como elas sobrevivem, como elas tentam encontrar a felicidade em meio disso, e é fascinante também, porque né, se o filme é um dos favoritos do Oscar, mostra assim que, poxa tá, é quase uma entropia né, que mostra ali, é um filme pequeno, né, usa muito fotografia com luz natural, tem muitas paisagens bonitas pelas estradas, é de encher os olhos, e também tem um plano bem bacana assim, que mostra a Fern dirigindo, e daí tá em segundo plano, bem desfocado, daí tem essa alteração no foco, e mostra várias vans assim, em um campo, então mostram muito essa população, nômade dos Estados Unidos, são geralmente pessoas mais de idade, que estão ali tendo que viver nessas condições, elas não tem pra onde ir, então existem coisas assim de, ah, a pessoa tá doente, e como é que ela faz pra viver, porque lá nos Estados Unidos tudo é pago né, até o serviço de saúde, então, o que que acontece nisso? Então, apesar de ser um filme pequeno, te propõe reflexões enormes, né, não é porque o filme usa, não tem cenários montados, usa muito do que já existe pra criar incidentes ali, e é um roteiro bem interessante também, porque não traz toda aquela coisa formulaica, de trazer um incidente incitante pra colocar nessa jornada da Fern, assim, isso é o acaso, é um inesperado, meio que maquiado, que faz, que conduz a Fern por essa jornada imprevisível, mas existem algumas pistas ao longo do filme que fazem a Fern ter um objetivo final, se é que ela tem. O filme tá indicado em seis categorias no Oscar, provavelmente estará no catálogo do Star Plus, que é a versão adulta do Disney Plus, e é isso, espero que vocês gostem do filme. E não se esqueça de curtir esse vídeo, e assinar o canal, e também as notificações. Tenha um bom filme, e até lá!